Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso! T3, T3, já começou, já começou, T3, 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 atenção aí, T3, T3, atenção, T3, T3, agora mesmo, agora mesmo. Vamos lá. Acorda cedo, ponhe o pé na estrada. Deixo o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa Quando chega a praça